Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Carlos Humberto do PL prevê mais proteção aos animais em Santa Catarina. A ideia da proposta é que os responsáveis por estabelecimentos veterinários comuniquem às autoridades policiais qualquer indício de maus tratos caso constatados durante o atendimento. Na CCJ, o projeto teve relatoria do deputado estadual Márcio Machado do PL. Nós estamos incluindo no Código Estadual de Proteção aos Animais que qualquer indício de maus tratos em estabelecimentos que sejam levados esses animais, por exemplo, num pet shop, ele seja denunciado imediatamente para a Polícia Civil para que possa fazer as investigações se ocorreu ou não maus tratos ou abuso. Porque todo aquele sistema que está no Código de Defesa dos Animais, por exemplo, zoofilia, às vezes rinha de galo, rinha de cachorro, qualquer animal que vá no estabelecimento, ele deve ser denunciado se tiver indícios de maus tratos.